Fala investidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, o LUNK disparou. Tem motivos, tá? Tem motivos, eu vou falar no vídeo de hoje. Já quero falar pra vocês que eu estou negociando um horário lá com o Vegas, abriu espaço aqui no canal novamente, pra que ele pudesse vir e explicar o que tá acontecendo com essa cripto que tá subindo muito. Só no dia de hoje, vocês vão ver que eu vou mostrar o gráfico que tá subindo 34%. Então meus amigos, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Eu sou o Germano, aqui do Investidor Matuto. Já peço a você que confira aí que realmente você é inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e nós estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição, beleza? Bom, não se esqueça também de dar esse like nesse vídeo, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega pra mais pessoas. Meus amigos, a nossa meta de like é de mil likes e eu conto com vocês. Eu quero que vocês deixem pra mim nos comentários que o LUNK vai romper a sua TH e se isso vai ser de uma vezada só. Agora sem mais delongas, aquela do meu computador. Nós temos aqui que a nossa LUNK, olha, tá subindo e subindo lindo, mas lindo, 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 lindo. Passou aquele ponto de compra que eu achei que era importante lá atrás, mas aí nós entramos num bear market para as altcoins muito ferrenho e ela veio aqui quase que no fundo do lançamento dela, mas ela já tá subindo praticamente como ela fez naquele primeiro dia, aquele primeiro dia lindo e depois quando ela pegou essa linda tendência de alta. Cara, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, o alvo para o LUNK é o ATH. Sem dúvida alguma é o ATH aqui em cima na casa do 59602. E vai bater, cara, sem dúvida nenhuma, ganhando volume do jeito que tá ganhando. As pessoas estão virando os seus olhos novamente pra LUNK, analisando o projeto e tão vendo que ela pode subir. Bom, antes de falar de qualquer coisa, nós precisamos falar sobre algumas notícias aqui, olha. Temos que falar com vocês da seguinte notícia, olha. Terra Classic sobe 22% enquanto o Barnas queima 3.9 bilhões de tokens. Quase 4 bilhões de tokens foram queimados, tá ok? Olha, LUNK aumenta ganhos semanais com aumento de preço de 22%. Os tokens Terra Classic, o STC, anteriormente o ST Stablecoin e LUNK começaram fortes essa semana. O STC subiu até 300% no início da semana, após o anúncio da Barnas do lançamento de contratos perpétuos de o STC. Eu acreditava que essa moedinha estava morta. Ledo o engano meu, tá? Porque a Barnas agora apostou e apostou pesada nela ao trazer ela para contratos perpétuos. À medida que o interesse no ecossistema da Terra Classic aumentou, o LUNK aumentou 88,38% nos últimos 7 dias. Desde 22 de novembro, tem aumentado constantemente e essa tendência ainda está muito forte, mas muito forte mesmo. Durante esse período, o LUNK passou por dias com fortes picos de preço. Em 1º de dezembro, por exemplo, ele atingiu as máximas de 146. 146, vocês vão ver que está em 200 e lá vai cacetada já. No momento que esse artigo foi escrito, LUNK subiu 22% e estava no 14,05, o aumento repentino no valor. Cara, já passou isso, tá? Já passou isso. Tem mais uma informação aqui, olha. O preço do Terra Classic sobe 30% ultrapassando 1 bilhão em Market Cap, o que vem a seguir. A previsão de preço do Terra Classic, nos últimas duas semanas, superou notavelmente o mercado mais amplo, registrando ganhos impressionantes. E este aumento no ímpeto foi ainda mais alimentado quando seu token irmão, a Stablecoin USDC, mostrou uma recuperação massiva em sua tentativa de recuperar o valor de referência de 1 dólar. Hoje, o valor do preço do LUNK disparou 30%, ultrapassando o nível crítico da resistência do 0,17, sinalizando potencial para um maior crescimento. Cara, já foi. Vocês vão ver no gráfico que já foi. Essa matéria aqui, ela foi escrita ontem à tarde. O rompimento pode desencadear em uma rápida alta de 10%. Foi de 30%, tá? A EMA de 20 dias oferecia forte suporte. O volume de negociação intradiária do moeda do LUNK é de 551 milhões. Isso aqui está subindo muito, tá? A gente pode ir até lá na CoinMarketCap, olha. Vamos rapidão na CoinMarketCap, dá uma olhadinha como é que está o nível de negociação do LUNK, tá? Olha aqui, só para que vocês possam ver, olha, as tendências de busca, não é nem eu não. É aqui, a tendência de busca da CoinMarketCap, que é o maior site de indexador de criptomoedas, o LUNK está como número 1, tá? Nas últimas 24 horas. Eu quero saber quanto foi negociado nas últimas 24 horas aí, olha. O volume das últimas 24 horas foi de 1.24 bilhão de dólares. Caramba, velho, é muita coisa sendo negociada. Dobrou aquele valor que eu tinha falado da notícia para vocês. Ele entrou em tendência total, ele está com o trend one de praticamente tudo aí. E a gente vê esse gráfico, olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Resistência agora é esse 27,975. Depois, nós temos uma leve resistência, olha, aqui no 35 mais ou menos ali, olha. É 35, mais ou menos em 35. Depois, tem resistência mais não, tá? Tem resistência mais não, aqui não tem resistência não. Tanto é que ele subiu de uma vez só, olha, presta atenção, deixa eu tirar zoom aqui, quer dizer, dar um zoom. Está vendo que ele subiu de uma vez só, foi lá na TH dele e depois ele caiu. Então, não tem resistência, tá? A resistência é aqui, olha. E é muito fraca essa resistência. Dá para ele passar o carro em cima dessa resistência e ir embora. E nós estamos, meus amigos, ainda diante de fortes narrativas do mercado cripto, tá? ETF, a Grayscale está negociando com a SEC, parece que pode adiantar o jogo, pode sair já alguma coisa já nesse dezembrão. É uma conversão do GBTC para o ETF. Então, tem muita novidade, mas muita novidade que pode movimentar esse mercado de criptomoedas. Se você for ver, não é só o token LUNK que está disparando, não, ó. É lógico que ele chama mais atenção, né? Ele está subindo aí 35%. A gente pode até vir em um outro site aqui, olha, que eu gosto muito de olhar, ó, que é o Crypto Bubbles, ó. Todos os sites que eu utilizo, tá? É facinho de você colocar, eu até pesquiso dentro do vídeo para que vocês possam justamente conseguir chegar até o Crypto Bubbles. Olha aí, ó. Nós temos moedas nas últimas 24 horas subindo, ó. Cadê o LUNK, cara? O LUNK teria que estar aqui, ó. E aí, pessoal, só ajustei aqui para a Top 100 e apareceu o LUNK para nós no diário, olha. Vamos só confirmar se está certo, tá? É, no diário aqui, como ele pega um horário diferente do que o meu TradingView pega, ele está dando 61.4% de alta. É muita coisa, muita coisa mesmo. Pepe também está acompanhando, a Luna também está acompanhando. Fiquem de olho em Ordita, que é do BRC20, tá bom? É os Ordinaus, onde estão os NFTs dentro da rede do Bitcoin. Por falar em Bitcoin, vamos fazer aquela análise gráfica de Bitica, né? Nós não podemos ficar sem olhar o pai de todos. E eu falei nas últimas três lives da semana passada, no horário do almoço, que começa a uma hora. E eu convido você para participar e trazer as suas dúvidas e ver as análises que nós fazemos, eu e o Marco. Então, nós falamos o seguinte, ele rompendo aqui a tampa da pipoqueira, a gente até brincou, chamou ela de pipoqueira, né? Ele rompendo aqui, ele ia buscar os 42 mil dólares. Não é que nós temos uma bola de cristal, não. É que nós analisamos níveis de preço, vou até colocar no gráfico semanal. Do jeito que a coisa desceu, ela está subindo, ó. Do jeito que ela desceu, ela está subindo. Bull market total. Não estou querendo causar fomo em vocês, mas nós estamos em território de bull market. Próximo alvo para o Bitica, assim que ele romper os 42K, é 48K. Pode ser que nós vamos fechar o ano entre 48 e 50 mil dólares. É uma coisa que nem o mais otimista investidor em criptomoedas e Bitcoin imaginaria para ele. Para que você possa ter uma ideia, no ano de 2023, ele já sobe aí, olha, vamos achar aqui, janeiro, ó. No ano de 2023, ele sobe aí 145%. De longe, disparado. O melhor investimento, né? O melhor investimento de 2023. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.